Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark. Galera, o vídeo de hoje não vai ter jogo, não vai ter dieta, não vai ter nada que geralmente a gente traz aqui pro canal. Na verdade, é um vídeo de agradecimento, galera. Dois meses atrás a gente chegou à média de 500 inscritos no canal. Isso mesmo, 500 inscritos, galera. E essa semana recebemos notificação que um dos vídeos do meu canal, do nosso canal da Família Shark, chegou a bater 100 likes, galera. Um canal pequeno é muita coisa, mano. Pô, 100 likes, velho. A gente já tá começando, tá engrenando o canal. E essa semana, cara, eu fiquei muito, muito feliz. Jogando Free Fire com vocês, principalmente nas lives. A gente começou a aumentar, aumentar os inscritos, galera. Compartilhando, dando like, compartilhando no Facebook, no WhatsApp, em todas as redes sociais. Nosso canal chegou agora à média de 600 inscritos, galera. Dá só uma olhada aqui em cima, aqui, ó. Durante uma live, a gente chegou ao número de 618 inscritos. O Isaac mandou pra gente, ele tava acompanhando. E essa live, galera, durou mais de 2 horas. Chegou a 3 horas e pouquinho com o dia de vocês. Família tá crescendo cada vez mais. Tô tentando melhorar no Free Fire pra vocês. Posso trazer os jogos novos, galera. Tô tendo até Fortnite. Não vou parar com dieta, com alimentação. Vou tá voltando com alguns tênis também. Mas vou focar no Free Fire também, galera. Live todo dia agora, porque a Família Shark tá crescendo cada vez mais. Galera, muito, muito obrigado. De coração mesmo. E se você gostou desse vídeo, se você faz parte da Família Shark, se você tá contente com o nosso crescimento, deixa aquele like. Se ainda não for inscrito no canal, desce um pouquinho aqui a barra, clica no botãozinho vermelho de inscrever-se, vem fazer parte da Família, clica no sininho pra receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Galera, muito obrigado. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui.